Skincare, quarto privativo e segurança 24 horas, a rotina da vaca brasileira que é a mais valiosa do mundo. Viatina 19, FIV Mara Móveis, avaliada em quase 21 milhões de reais, recebe óleo especial nas orelhas, usa shampoo hipoalérgico e tem alimentação balanceada. Adora sol e comer, diz Criadora. Óleo de girassol nas orelhas, quarto privativo, segurança 24 horas e banhos diários com shampoo hipoalérgico, essa é a rotina de beleza da vaca mais cara do mundo, a Viatina 19, FIV Mara Móveis, avaliada em quase 21 milhões de reais, com tantos mimos, ela também coleciona elogios. É uma vaca muito bonita e feminina, até quem não entende, diz, nossa, que vaca linda. A gente tem muito amor, conta Lohane Martins Pereira de Moraes, uma das criadoras do animal, na agropecuária Napemo, em Minas Gerais. Ela é encantadora, conquista a gente todos os dias pela sua docilidade, acrescenta ao médico veterinário de Viatina, Clayton Acelvis Borges. Musik 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 Amém.